Música Depois de receber reclamações de feirantes e clientes sobre as condições e demora para a finalização das obras iniciadas no mercado central de Montes Claros, a Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores decidiu fazer visita para ver de perto o trabalho no cartão postal da cidade. Entre os questionamentos, nós estamos aqui com a equipe do mercado que vai poder esclarecer melhor, está sendo executado algumas obras, tem a questão do telhado, a questão do clima, eles reclamam muito da pintura, reclamam aqui da questão do piso, da questão de falta de EPIs, e no caso da falta de extintores, reclamam de pintura, enfim, o nosso mercado é um cartão postal e merece sim uma reforma para atendimento de qualidade, tanto aos feirantes quanto aos visitantes. E nós estamos acompanhando de perto realmente a necessidade que essa obra seja pronta o mais rápido possível, porque é a necessidade, o calor no mercado, a volta do meio dia para uma hora é muito, e por isso eu acho que o mais importante aqui é realmente essa reforma desse mercado. Sim, tem várias reclamações, mas como a obra está em andamento, nós temos que esperar até o final, porque eu tenho previsto para ser entregue essa reforma até o mês de agosto. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edilson Torquato, explicou que para não suspender o comércio no local, o serviço de reforma é feito depois do expediente, e que por isso o trabalho acaba sendo mais lento. Não é uma obra comum, a gente teve que mexer, tem que mexer na estrutura toda do mercado, iluminação, calor, reforma de banheiro, pintura, então é um mundo de coisas dentro do mercado que ao longo desse ano a gente vem desenvolvendo. Foi dado prioridade primeiro ao sistema de incêndio, que já era um problema recorrente de muito tempo, então há mais tempo a gente já trabalha, já está praticamente concluído. Outro problema que nós temos muito aqui é na parte elétrica, tivemos que fazer, estamos fazendo toda a reformulação do sistema elétrico aqui, trocando toda a fiação. Se vocês forem verificar, vão ver muitas cargas aí, onde passarão os cabos de energia elétrica para distribuir. Cada usuário aqui terá o seu medidor próprio e individual, então tudo isso requer muito tempo e muito planejamento para ser feito. Inclusive esse serviço aqui hoje é feito durante a noite, para não confrontar com a atividade normal do mercado durante o dia. Então nós temos a equipe trabalhando aqui de 5 horas da tarde até 10, 11 horas da noite, para que consiga a realização de um trabalho bem feito e não prejudique o fluxo normal de atendimento dentro do mercado. O secretário mostrou aos vereadores o que já foi feito e acredita que até agosto o local já estará reformado. De tudo tem um pouco feito, mas a conclusão a gente acredita que até o mês de agosto fecha todo o programa e entregaremos à população e aos feirantes um mercado bem melhor do que foi até hoje. Os comerciantes reconhecem a necessidade urgente da finalização das obras para garantir a qualidade de vida, principalmente para quem passa o dia todo trabalhando no local. E o calor é um dos principais desafios enfrentados. A gente pede mais urgência, pelo menos assim, para a gente ficar mais fresco um pouquinho. Só isso, porque está ainda quente para nós. Uma das preocupações do prefeito Humberto Souto é justamente isso, dar condições de ter uma qualidade de vida melhor aqui dentro do mercado. E para isso não poderia faltar os climatizadores. Serão instalados aqui de 24 a 28 climatizadores. Seu Paulo, como é conhecido no mercado, faz questão de registrar as cobranças. E claro, ouvindo os próprios feirantes, o reconhecimento das melhorias já realizadas. O pessoal acompanhou e se dedicaram a ir colaborar na limpeza. Eu acho que foi feito descarte de muito material imprestável e coisas que podiam ser descartadas. E foi excelente. Agradou em geral. Todo mundo está satisfeito com a limpeza que foi feita no mercado. Feirantes, coordenadores e vereadores reconhecem a necessidade de mais segurança. E que buscando o apoio de deputados, tanto o mercado como a CEA Norte poderão ter melhor sistema de vigilância. O antigo restaurante popular, hoje vai ser uma unidade da polícia militar. Também um posto de saúde, né? Já está em reforma. Nós temos a nossa guarda municipal, mas eu vou aproveitar a visita aqui dos novos vereadores, né? A comissão de agricultura e pedir um apoio, uma força deles, junto aos nossos governantes, aos nossos deputados. Um projeto em relação à instalação de câmaras. Câmaras aqui dentro vai nos trazer essa segurança que nós precisamos dia a dia. A comissão de agricultura vai levar para o debate, solicitar o nosso prefeito, cobrar e pedir dos nossos deputados também emenda, basta que possa ser instalada câmara, sim, aqui no mercado. O primeiro trabalho feito na reforma do mercado foi o telhado, né? A reforma do telhado que tinha muitos vazamentos e também a colocação de calhas. Torquato, aqui, esse espaço vai ser usado para quê? Esse espaço aqui nós usaremos para comercialização, principalmente, dos frutos dos cerrados. Então nós vamos tentar caracterizar, pelo menos, a fachada para resgatar e reviver aquele tempo daquele mercado. Vamos ter a fachada igualzinha, inclusive com o famoso herógio, que era uma referência àqueles tempos em Montesclaves. Música 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 Música